Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames no segundo piso, que é o piso de festas, com muita coisa bacana. Ai, Lelinha, eu adoro esse piso de festas. O segundo piso da Louvre é todinho de festas. Festas, formaturas, casamento, aniversário, festas formais e informais, e eu gosto muito. E nós estamos nos últimos dias de uma super promoção. Qualquer vestido do segundo piso são 12 vezes de R$ 99,90. É fantástico o desconto. Realmente um desconto ótimo, uma excelente oportunidade pra você comprar a sua roupa, independente da festa estar próxima ou não, porque as festas sempre vêm, as pessoas se programam muitas vezes com antecedência, e agora então é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, porque nós temos vestidos bordados, lisos, e esses vestidos são totalmente atemporais. Nós somos importadoras, então nós temos um preço fantástico já. E agora, 12 vezes de R$ 99,90, qualquer vestido que você escolher. E os curtos também entram na promoção? Também os curtos bordados que estão aqui no segundo piso também entram. Então, eu repito, você escolhe o vestido e o preço é o mesmo. 12 vezes de R$ 99,90, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.